Música E aí galerinha mais ou menos, tudo jóia com vocês? Medios, medios Mas antes de começar esse vídeo eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal de uma parceira minha, Gabriela Rocha O link vai estar na descrição e eu vou deixar o link aqui também na tela no final desse vídeo aqui Veja o vídeo até o final, daí você clica no íconezinho com a foto dela lá para ir para o vídeo Ela gosta de cantar, vamos ver um trechinho Música 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 Viu? Canta muito bem, sucesso não acerta, vai ter futuro Então se inscreva no canal dela para ajudar, também de Campolar Quem sabe talvez o Futuramento não faça uma tag com ela, algum vídeo, alguma paródia Então se inscreva no canal dela, beleza? Se inscreva no link na descrição e no final do vídeo Fica até o final aqui para você clicar no link do vídeo dela, no canal dela Essa semana andei postando duas fotos no Facebook Duas fotos bem bonitinhas, bem chavuzas, bem pomposas, coisinha ainda E teve alguns comentários meio engraçados Estavam suaram com a minha cara Para quem não sabe as fotos que eu postei são essas daqui Música 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 Então eu postei essas fotos aí, teve vários comentários Vamos ver alguns comentários que me mandaram Leandro Vieira, vulgo Frodo Esse mundo está perdido Olá Oi Como faço para chegar a constelação das Estrelas Boêmias? Você tem que voltar reto até as Três Marias E virar a esquerda aí, é só ir reto que você chega lá Ah tá, obrigado De nada Valdecir Santos Tami Gretchen Não, Deus, por favor, não 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 William Young Gangnam Style Sandra Cordeiro Sandra Cordeiro Não existe pessoa feia Existe pessoa sem dinheiro KKKK Eu sou bonitão porque dinheiro não tem não É nada Já a situação está difícil Desempregado, falia ali E o canal não cresce Vocês me ajudam Não o like Me ajudam a divulgar aí Seus pilantros Pau Na verdade o segredo dessa beleza é produtos de Chiquiti Você tem que usar produtos de Chiquiti Porque não existe pessoas feias Existe pessoas que não conhecem os produtos da Chiquiti Quer um conselho? Seja um consultor ou uma consultora E deixe a Chiquiti mudar sua vida Vilma Vieira Hum Tá gato? Rogério Sabino Modelo CTR disponível para festas e eventos Então é isso aí Se quiser entrar em contato comigo Para participar do seu evento Fazer uma participação lá Fazer um encontro com inscritos Algumas coisas aradas Aí o e-mail vai estar na descrição Aí de centro em contato Com a minha assessoria Acho que tem marca aí Para fazer uma apareção Fazer umas palhaçadas Me visto de pintinho amarelinho Qualquer coisinha Fazer umas brincadeiras aí Narrador Pode te chamar aí também Daiane Oliveira Ficou bonitão Bruna Esse sobrenome aqui É ruim pronunciar hein Bruninho Bruna Põe uma mistura de Cristiano Araújo Com Evaristo Costa Vamos Comecem Ficou bonitão 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 Viva Neudo Souza O Edir Macedo Depois da febre afitosa Muito bem meus amigos Deus abençoe a todos Em nome do Senhor Jesus André Samaçuketo André Samaçuketo KKKK Parece cantor sertanejo Silvana França Também comentou KKKK Cantor sertanejo Aí outras três pessoas fizeram comentários iguais Gianni Cadone Nossa Parece com o apresentador Cesar Filho Josi Farias Cesar Filho É você? E o Stanley Six Que atende pela alcunha de seroto Cesar Filho É você? Ainda postou uma foto Cesar Filho Chupa um piruleta Chupa um piruleta Então isso aí galera Isso foi mais um vídeo meu Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar aquele like Pra dar aquela força Quanto mais like tiver É tipo um vídeo mais divulgado Eu pego mais visualizações Pra galera do Youtube Então dá essa força Deixa um likezão pra ajudar Se é a sua primeira vez aqui nesse canal Se ainda é inscrito Se inscreva no canal Não esqueça de ativar o sininho Pra acompanhar as publicações Porque o seu Youtube Tá fudendo com os Youtubers Pensa que a gente que é pequeno Não mostra o vídeo pra ninguém Me ajude compartilhando esse vídeo Chame seus amigos Sua galera Pra vir conhecer o canal E se inscrever no canal Pra o canal crescer assim E eu poder me dedicar mais ao canal Pra fazer vídeos mais legais E eu vou ficando por aqui Agora no final Você vai ficar aí na tela Com o link do meu canal Pra você se inscrever O link do canal Da minha parceira Gabriela Rocha E dois vídeos meus aí Você pode assistir Clique e se inscreva E eu vou ficando por aqui Até a próxima É nóis que o voa bruxão E aí Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto